Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Schultz, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, ano completo aí. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, comparando o 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 17,3% de R$ 546.532 para R$ 451.938, uma queda de R$ 94.593. Lucro bruto recuou 28,5%, lucro operacional caiu 44,6%, EBITDA recuou 38% e o lucro líquido recuou 33,3% de R$ 94.764 para R$ 63.221, uma queda de R$ 31.543. Margem bruta caiu 3,9 pontos percentuais, margem operacional caiu 6,84 pontos percentuais, margem EBITDA recuou 5,88 pp e a margem líquida caiu 3,35 pp, passando de 17,34% para 13,99%. Números não muito bons aqui na base anual, especialmente a infusão da queda de receita. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 9%, passando de R$ 496.888 para R$ 451.938, um recuo de R$ 44.949, lucro bruto recuou 6,2%, lucro operacional caiu 19,6%, EBITDA recuou 15,4% e o lucro líquido recuou 17,2% de R$ 76.369 para R$ 63.221, uma queda de R$ 13.148. Margem bruta subiu 0,75 ponto percentual, margem operacional recuou 1,8 pp, margem EBITDA recuou 1,3 pp e a margem líquida recuou 1,38 pontos percentuais, passando de 15,37% para 13,99%. Os números não estão ruins, as variações aqui estão negativas, acho importante observar isso dessa maneira, porque a gente vê aqui os números estão bons, a margem está boa aqui também, margem líquida muito boa, 14% aqui, 4T23, porém o mercado está sempre de olho nas variações, e as variações estão negativas e quando há variações negativas, há uma certa tendência para a correção do valor das ações. Vamos ver aqui os 12 meses, então, a receita passou de R$ 2,093, aqui em 2022 para R$ 1,925,000, que era de 8% ou menos R$ 167,276. Lucro bruto caiu 7,7%, lucro operacional recuou 19,7%, EBITDA caiu 16% e o lucro líquido passou de R$ 269,981 para R$ 277,958, um ganho de 3% ou R$ 7,977 a mais. Margem bruta subiu 0,07%, margem operacional recuou 2,31pp, margem EBITDA recuou 1,8pp e a margem líquida subiu 1,53 pontos percentuais de 12,9% para 14,43%, muito bom aqui ganho de margem, porém aqui, apesar do aumento no lucro, temos que observar que a parte operacional não foi tão boa e houve queda de receita, ok? Às vezes o lucro sobe, porém, o mercado realmente não gosta de queda de receita. Às vezes o lucro cai, mas se a receita subir, o mercado acaba tolerando mais. Então, aqui é um ponto bastante negativo, queda de receita aqui, tanto nos 12 meses, 2022 para 2023, quanto aqui na base anual e na base trimestral, ok? Observações aí em relação à receita. Vamos ver aqui, então, indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,78. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 6,77. PL, últimos 12 meses, R$ 8,71. PL até que bom, ok? PL abaixo de 10 é um PL bom. Então, com base neste PL, a ação não está cara. Porém, como o mercado ainda é muito conservador aí, o PL está aí entre 5, 10, abaixo de 10. Quem está com pele aí, abaixo de 5, né? Crescendo, está no paraíso, então. PSR, 1,26. Está ok aqui, entre 1, 1,5. Está ok o PSR, com base no PSR. A ação também não está cara. PVP, 1,86. Valor patrimonial por ação, R$ 3,63. Ou seja, estamos pagando R$ 6,77 por uma ação que vale R$ 3,63, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui é 1,86. Ou estamos pagando aqui 86,4% a mais aqui. Múltiplo, 1,86, ok? R$ 3,63. Múltiplo, R$ 1,86. Valor da ação aqui, R$ 6,77. Também não está cara com base no PVP aí. Normal um PVP entre 1 e 2. Porém, aí está um pouquinho, né? Elevado aí. PVP aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, 21,4%. Um retorno excelente. Muito bom o retorno aqui acima de 15%. Então, os indicadores estão bons e os números não estão ruins aqui. Os resultados, a questão aí que nós temos que observar são as variações negativas, né? Porque, novamente, quando há variações negativas, há uma certa tendência de correção do valor das ações. Vamos ver aqui, então, mais alguns números. Capital social realizado não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 2,419.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 3,4%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre. R$ 6,969. Muito bom. Vamos ver, então, aqui a DRE resumida para ver por que houve queda na receita e aumento do lucro. Vamos lá. Então, a receita caiu 8%. Os custos também caíram aqui. 8,1% de menos R$ 1,549.000 para menos R$ 1,424.000. Um ganho de R$ 125.243, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto fechou com uma variação negativa de 7,7%. Queda de receita, ganho aqui nos custos. As despesas receitas operacionais subiram 19,9% de menos R$ 164.391 para menos R$ 197.000. Um aumento de menos R$ 32.684. Uma combinação aqui não muito boa, né? Queda no lucro bruto e aumento das despesas operacionais. Lucro operacional fechou com variação negativa de 19,7%. Passou de R$ 378.971 para R$ 304.254. Uma que era de R$ 74.717. Resultado financeiro líquido passou de uma despesa de R$ 78.736 para uma receita de R$ 1.473. Uma melhora aqui de R$ 80.209 ou redução aí de R$ 101,9%. Muito bom, já passou de número negativo para um número positivo. Uma receita aqui, excelente. Lucro antes dos impostos subiu 1,8% graças aqui ao ótimo resultado financeiro líquido positivo. Muito bom. Passou de R$ 300.235 para R$ 305.727. Então aqui já observamos, né? Houve um ganho aqui muito bom no resultado financeiro líquido que passou de uma despesa para uma receita. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. 2022 com o lucro do período de R$ 269.981 para 2023 R$ 277.892. Um ganho de 2,9% ou R$ 7.911 a mais. Atribuída aos sócios controladores passou de R$ 269.981 para R$ 277.958. Um ganho de 3% ou R$ 7.977 a mais. Muito bom, hein? Então, vimos aqui não tão boa a queda da receita, porém, aqui conseguiu fechar com avanço no lucro líquido graças ao excelente resultado financeiro líquido. Porém, apesar de positiva aqui a variação no final, não podemos ignorar a queda na receita. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 6,94 com base na cotação R$ 6,77 e equivale a uma queda de R$ 0,17 por ação ou menos 2,4%. Um ano antes elas valiam R$ 4,52 com base na cotação R$ 6,77 e equivale a um ganho de R$ 2,25 ou 49,8% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 4,62. Fecharam o ano dia 28 de dezembro, valendo R$ 7,05. Um ganho de R$ 2,43 por ação ou 52,6% a mais. Então, observemos aqui que ela está com acúmulo de 49,8% de um ano para cá, no valor da ação. E a receita caiu 8% e o lucro subiu apenas 3%. Importante fazer essas comparações aqui. Então a ação pode estar com uma valorização muito maior em relação aos resultados de um ano para cá. Vamos ver o gráfico. Então, lá no comecinho aqui, 2023, dia 2 de janeiro, R$ 4,62. A partir do mês 4 aqui, passou a subir antecipando já a queda da Selic e se manteve aqui nas altas por um bom tempo. Ela não surfou o ralezinho de final de ano, muito pelo contrário, ela foi corrigindo aí. Então, vamos ver como foi a passagem aí neste período do 4T22 para um T23 e 2023. Vamos lá. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 10,2% e o lucro caiu 19,9%. Receita passou de R$ 546.531 para R$ 490.971 e o lucro caiu de R$ 94.763 para R$ 75.946. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 1% e o lucro caiu 17,8%. Receita de R$ 490.971 para R$ 485.964 e o lucro caiu de R$ 75.946 para R$ 62.422. 2T23 para o 3T23, houve aqui uma leve recuperação da receita e o lucro subiu 22,3%. Receita passou de R$ 485.964 para R$ 496.888 e o lucro passou de R$ 62.422 para R$ 76.369. E aí já observamos 3T23 para o 4T23. Aqui no gráfico, tendência aí que era de receita desde aqui 3T22. Vamos observar aqui então por semestres, semestres fechados, importante ver aí também comparações semestrais. Do 1S 2023 para 2S 2023, houve queda de receita, menos 2,9%, passou de R$ 976.935 para R$ 948.826. E o lucro passou de R$ 138.368 para R$ 139.590, um ganho de 0,9%. 2S22, 2S23, comparando semestres iguais, houve queda de receita de R$ 1.145.000 para R$ 948.826. E o lucro passou de R$ 179.000 para R$ 139.000. Também aí em queda, 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 947.167 para R$ 976.935. Houve um ganho aqui muito bom. E 1S 2022, o lucro passou de R$ 90.956 para R$ 138.368. Então, aqui também estamos observando pelos semestres, tendência de queda aqui da receita a partir do 2S 2022 aqui, pico aqui de R$ 1.145.000. Não é que está ruim agora, né? É que ela atingiu um pico aqui, então sempre que atinge um pico aí, acaba ficando essa expectativa do mercado em relação a mais renovações e mais picos aí, porque observando aqui no passado, R$ 637.000, R$ 795.000, R$ 910.000, R$ 947.000 aqui fez um pico, né? Então, o mercado aí acaba ficando mal acostumado, né? Em sempre ganhar mais e ganhar mais. Aí, quando chega num pico e passa a corrigir, as ações também tendem a corrigir. Vamos ver aqui, então, os anos agora fechados aí 2021, 22 e 2023. Aqui em 2021 para 2022, ganho de receita aqui, ó, 22,7% de R$ 1.705.000 para R$ 2.000.000. E o lucro passou de R$ 192.716 para R$ 269.980, um ganho de 40,1%. E aqui em 2022 para 2023, já observamos. Então, novamente, não é que os números estão ruins, muito pelo contrário. Porém, eles estão com variações negativas, né? E as ações sobem aí quando os números estão crescendo, estão em alta e quando há tendência aí de queda de receita, queda de lucro, há uma correção aí natural do mercado para manter as ações com um valor coerente, né? Com os resultados que a empresa vem entregando. Então, observamos aqui 2021, 2022, 2023. Houve um salto aqui bem expressivo 2023, né? R$ 4,28 aqui, lá para os R$ 8,00, né? Então, ela está acumulando uma alta bastante expressiva, principalmente observando aqui histórico anterior, né? E agora aí, com a correção aí do valor das ações, receita, lucro, então é natural, né? Se houver redução de receita, redução de lucro, é natural que as ações corrijam, porque quando há aumento de receita e aumento de lucro, as ações também tendem a subir, né? Movimentos naturais do mercado. Bom, é isso que tem pra dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.